Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai O vídeo de hoje é uma filosofia viva, filosofia social, sétima infância, sétima infância Esse vídeo aqui, antes de falar da sétima infância, eu tenho que dizer que todos os vídeos que eu faço Obviamente são de um ponto de vista, de um ângulo de partida E eu vivencio as coisas, mas esse vídeo daqui em diante, nesse filosofia viva Que eu vou falar dos 35 aos 50 anos e todos os outros que não sei quantos vão fazer Além desse, mas eu não vivi, eu não sei Então eu sou a minha maior cobaia, eu sou o meu rato de laboratório Então eu pego tudo que eu falo através das minhas interpretações, da minha imaginação, da minha criatividade Do que eu posso fazer, eu elaboro E nisso, como eu sou um ser individual, com um ponto de vista, com um ponto de fuga Naturalmente a minha credibilidade é zero Sempre é zero, em qualquer coisa que eu falo minha credibilidade é zero Socialmente falando, a escolha é das pessoas As pessoas escolhem qual a credibilidade de acordo com o interesse, com o conhecimento E não é só a minha credibilidade que é zero A de qualquer uma pessoa que eu vi individualmente falando, a credibilidade dele é zero também A credibilidade só é real através da interação cultural que é coletiva Então ela é arbitrária, é como o dinheiro, ela só tem valor se você desejar que As pessoas desejarem que tenha valor Assim como o conhecimento, assim como qualquer outra coisa Mas como eu sou a minha própria cobaia, como tudo que eu falo aqui é um ponto de vista Bem interpretado da minha realidade E como eu já tenho uma certa idade Então até, pelo menos os seis primeiros vídeos aqui do Do filosofia viva, filosofia social Foram baseados, obviamente, num ponto de partida, num ponto de fuga Vivenciado Pode estar completamente equivocado, pode estar simplificado, enfim, e outras coisas Tirando o ponto de que eu sou uma pessoa que pode ser considerada Às vezes um idiota Às vezes um babaca Às vezes uma pessoa Sei lá Problemática Talvez emocionalmente problemática Ou intelectualmente problemática, eu não sei Mas essa é outra história Eu tenho as minhas idiosincrasias Eu sou uma pessoa Como todas as outras Humana Infelizmente Embora eu me chame de yokai Então efêmero e tolo Faz parte Às vezes genial Às vezes, sei lá Insano Às vezes idiota Geralmente é isso É o tripé da realidade, né Todo ser humano Ele tem essas três coisas Que preponderam de maneira diversa Em proporções diversas Na sua expressão Ou seja A genialidade A idiotice E a insanidade Todo mundo Mesmo uma pessoa mais inteligente Ou mesmo uma pessoa mais burra Tem isso Bom, esses valores absurdos de inteligência e burris Também é aleatório Mas ainda pro vídeo em si Então, sétima infância Sétima infância Dos trinta e cinco Trinta e seis Até os cinquenta É uma fase Onde você já está estabelecido É Seu cérebro já não funciona De um modo mais Plasmático Você não tem mais capacidade De aprender Muita complexidade Então você já está Como eu falei Você já tem os blocos De Tipo De montar Na sua cabeça Você não é criativo Você não cria nada de novo Você não acredita em nada de novo Dificilmente Assim Tipo Tem aquele esquema De que Você pode até ter 99% dos blocos Já prefixados E você só reorganiza A forma deles Blocos no sentido De que Ah, eu sou De uma religião Eu viro pra outra Eu acredito numa coisa Mudo de opinião Isso aqui é democracia Isso aqui é tal Você tem todos os blocos Ali chamado de Conhecimento humano Aprender uma coisa Não significa que você ganhe Um novo bloco Significa que você preenche Um bloco É diferente Então você já tem Uma pré-determinação estrutural Ou seja A forma já está fixa Desse Vai ficando cada vez mais fixo Aí digamos que tenha 99% de forma fixa Ou seja Blocos Podem ser preenchidos Reorganizados Mas ainda são fixos 1% de forma não fixa É a mesma variação Que a gente tem Por exemplo Do humano Pro DNA de um chimpanzé Ou DNA de outro primato A diferença em 1% É astronômica E é nesse 1% Que a humanidade prospera A humanidade Se ilumina Avança Faz coisas magníficas Em 1% Na idade adulta Estou falando aqui Dos 36 até os 50 Pessoas com essa baixa de idade Que tem mesmo Que tenham menos Ou mais de 1% Não interessa A quantidade não é Não é o ponto O ponto é É fantástico O que se faz com 1% Não subestime Nunca A ausência de forma Em 1% O resto tem forma Mas a ausência de forma Que é a criatividade Plena Criatividade bruta Que é a Perspectiva inovadora Mesmo que seja Só 1% Desses 100% Que te compõem Como indivíduo É incrível Só pode deixar Demarcado Para não pensar Ah não As pessoas Que eu falei Um monte de coisa Eu falei um monte de besteira E tal antes Mas tipo Ah não É que tem que entender o seguinte Forma é uma coisa Bloco são uma coisa Preenchimento é uma coisa E a ausência de forma A ausência de preenchimento A ausência de bloco É outra Que é o que eu estou dizendo Que é 1% Eu estou dizendo Que as pessoas vão Culturalmente Existencialmente Biologicamente Psicologicamente Todos os mentes Que eu quiser Se tornando fixas Com o decor do tempo Fixas mesmo Eu mesmo sou assim Não tenho como Eu tento Desfragmentar a minha forma O tempo inteiro O que acontece Quando eu tento Desfragmentar a minha forma Eu me ferro Porque eu estou interagindo Com situações sociais Situações onde Você precisa de um alfabeto Para se comunicar Com um código De propagação Que vai ser transcrito Que vai ser aceito Que vai ser Reinterpretado Lido Validado E você vai conseguir Se comunicar Interagir com as pessoas E fazer parte do mundo Diversas vezes O meu código Ele vai corrompido As pessoas interpretam Interpretam de maneira negativa Porque é uma coisa Que não faz sentido Ou é estranha demais E não bate com os blocos De conteúdo De preenchimento Ou de organização delas Elas falam Não dá Ou você se muda E se adapta Ao nosso sistema Ou não Não dá para conviver com você Isso é uma exclusão gratuita Acontece o tempo inteiro Exclusão É o que mais acontece No berço social humano Identidade É horrível É uma coisa que eu tenho Todo mundo tem Mas é uma das maiores fraquezas Humanas Porque identidade É alienar A possibilidade de transformação E de novas relações De novas Enfim Florescimento De novas potencialidades Identidade É uma corrente Que pode ser ou não Purificada Não sei Tem correntes que você vai criando Que são correntes necessárias Eu até falei isso Para um médico Porque eu estava conversando Nesses dias Que eu estava dando uma consulta Que as correntes funcionam Do seguinte modo Correntes são precisas É preciso ter correntes Senão você fica Preso no nada Vagando aleatoriamente A deriva Você precisa de âncora Corrente Então o que você faz? Você joga as correntes Porque as correntes Elas te prendem no lugar Então o que você tem que fazer? Você vai ter que manter as correntes Porque você não pode Não ficar preso no lugar Você é obrigado a estar preso no lugar Por exemplo Na linguagem Na expressão física No comportamento cultural No comportamento intelectual Moral Você está preso Mas você pode purificar as correntes Que é Deixá-las adequadamente Polidas Polir as correntes Você não vai abandonar as correntes Mas você vai ter uma clareza Que as correntes Elas te prendem E você vai estar preso Não usando as correntes Para se enforcar Mas usando as correntes Como realmente Um balanço Você vai usar a corrente Para ir para lá Para ir para cá Para ir para lá Para ir para cá Para brincar Para bater Fazer barulho Mas não vai usar a corrente Para matar as pessoas Entende? Ou para aprisionar as pessoas Dentro de um pilar Ou alguma coisa do gênero Você tem inúmeras Infinitas utilidades Para as correntes Você precisa das correntes Então se você usá-las direito Elas se tornam Os blocos bem organizados Se você não usar as correntes Você está no campo Da não forma Que é o campo do 1% Que é o campo Da extrapolação total Mas filosofia viva De sétima infância Sendo um adulto infantil Sim É você Todo o arcabouço Intelectual Todo o arcabouço Cultural De onde você vem Você reflete isso Você é Um refém Um espelho Da sua realidade Do seu contexto Se você nasceu Em uma família específica Com renda específica Você tem um percurso Se você nasceu Em um lugar Em um bairro específico Em um país específico Você tem outro percurso Você nasceu Em um tempo Em um espaço específico Em um percurso específico Não é muito Codependente Do ambiente Do local Inicial Do ponto de partida Que determina Em grande parte O ponto de chegada Não dá pra dizer Que não determina Determina sim Em grande parte Por exemplo Você é um ser vivo biológico Chamado humano Determina que você vai morrer Que você vai ter tantos anos de vida Porque você acredita em temporalidade Que você vai viver Em uma sociedade Porque você acredita Que as pessoas São semelhantes a você Que você vai acreditar em gênero Que você vai acreditar Em cor de pele Que você vai acreditar Em política E em outras coisas Porque faz parte Do percurso Contextual De coexistência Onde você está inserido E não tem como abandonar Isso são correntes Você abandonar isso Você se torna Intragável Você até pode conseguir Um fluxo diferenciado Com pessoas Que concordem com você Mas A massa vigente É a massa da fé Maior Que é a religião maior Que é a religião maior Qualquer religião que tiver E não é a religião Monoteísta Que é acredita em Deus ou não É a religião vigente Do comportamento humano Na sociedade Isso é a religião O comportamento humano Na sociedade O como funciona O como é regrado O como se organiza O como está dado É a nossa religião Entendeu? É a nossa fé Então uma pessoa Com uns 35 até 50 anos Ela é uma pessoa muito Muito rígida Muito rígida Muito já Vivida Muito Pode ser sábia Como eu falei Em um outro vídeo Se a pessoa for um pouco mais Astuta Versátil Pode ser sábia Normalmente A pessoa se torna Um tanto anestesiada Um tanto Normalizada Aculturada Domesticada Pacificada E defendendo Aquilo que ela quer defender Ela quer defender O que ela quer defender? Depende muito da pessoa É claro, né? Tem pessoa que defende Propriedade e terra Tem pessoa que defende A posse A possível A Adentrar no círculo E ter alguma coisa Porque não tem nada Ou seja Ter uma propriedade Ou ter uma estabilidade Ter uma dignidade Tem pessoas que lutam Por uma coisa mais Ampla, coletiva Tem pessoas que lutam Por coisas mais individuais Pontuais Tem pessoas que lutam Pela exploração Criatividade e aventura Pela desbravamento Do universo Desbravamento Da ciência Tem pessoas que lutam Pelo desbravamento Da história Do conservadorismo Ou de uma espécie De sempre constante Rememoração Do passado Manutenção Limpeza Polimento De estruturas antigas Ou estruturas presentes Tem pau Para toda obra Humano Para todo lado Literalmente Somos mais de 5 bilhões De pessoas Então a pegada é Dos 35 aos 50 anos É uma fase de dormência Já está Começando a decadência Começando a parte Onde você não tem mais potência Para avançar Muito longe Mas ao mesmo tempo É uma parte de estabilidade Como eu falei Uma continuidade Da estagnação Em geral Logicamente pessoas e pessoas Mas em geral Pessoas normais Minha mãe Meu tio O cara do bar O cara que trabalha na fábrica O cara que já tem um diploma Que já tem um pós-doutorado Que já tem mestrado Ou o cara que faz pesquisa Ou o cara que é político Enfim Ou o cara que é morador de rua Tem uma estagnação Anterior Que vai se completar Nessa faixa etária E vai se manter estagnando E começando a decair Dos 35 aos 50 Você vai começar a decompor A degradação A degradação É um processo biológico E psicológico também Mas De capacidade de compreensão De capacidade de interação Com a formação Você vai literalmente Esfriando Você vai enfraquecendo Mentalmente falando Logicamente que tem pessoas Que se mantém Até os 80 90 anos Brilhantes Mas eu estou dizendo Que no sentido De que os blocos Eles vão se tornando Enferrujados Você vai enferrujando Lenta e gradualmente E o seu conteúdo Ele vai se tornando Palavra é Não necrosado Mas rígido Ele vai endurecendo Todo aquele líquido Que preenchia O conteúdo dos blocos Da sua cognição Os blocos Do seu conhecimento Eles vão se solidificando Você vai se tornando Uma pedra Uma estrutura Pouco versátil Pouco potente É isso que acontece Não tem o que fazer Em geral Eu falo em geral Logicamente Cada um é cada um Cada um entende isso De um modo Cada um consegue Ter um fôlego Muito particular A maioria das pessoas Que eu conheço Que tem essa faixa etária Como eu falei Eu não estou nessa faixa etária São pessoas já Cansadas Mas ao mesmo tempo Que cansadas Embora possam ter A sua energia E suas motivações Elas são pessoas Vividas Com filho Com responsabilidade Com vida estruturada Com um monte Um monte De limitações Um monte de prisão Assim Prisão familiar Prisão de relacionamento Prisão de De que trabalho De tentar envelhecer Com dignidade De ter aposentadoria Então eles começam A girar em falso Girar no eixo Girar no eixo Tudo bem Você pode fazer uma faculdade Você pode fazer mais um estudo ali Uma pós-graduação Mas você está girando no eixo ainda Você está girando em falso Você não está realmente Inovando Você está Se Fortalecendo Digamos que você está Fortalecendo a musculatura Para ela não atrofiar Mas você não está ganhando Mais massa muscular Você está tentando não atrofiar Então você se mantém em movimento Se mantém em movimento Porque é aquela metáfora Para de se mover no gelo fino Você vai cair Você vai cair Na água congelada E você vai ter hipotermia E você vai morrer Então você não pode parar de se mover Parar de se mover é morte Então você está estagnando Está diminuindo a sua velocidade Você está atrofiando Mas continua Propagando O passado Tentando manter Essa carga Porque a carga se torna muito Todo passado Todo conhecimento Ele vai se tornando Muito nostálgico Muito valorado Muito conservador No sentido de 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 estabilidade Aquilo te dá paz Eu olho para o meu passado Eu tenho uma certa idade Eu olho para o meu passado Eu me sinto Me sinto responsável Por proteger Por proteger O meu conhecimento Por proteger A minha trajetória Por proteger A minha identidade Se eu me sinto necessário Se eu sinto Essa pulsão de proteção Quer dizer que eu estou estagnando Quer dizer que eu estou Vivendo A carga nas costas E não viver no horizonte Não estou olhando para frente Não estou olhando para o presente Eu estou olhando Para uma retroalimentação E das 35 A 50 anos Isso se torna muito forte Você pensa nos parentes mortos Na infância Você pensa no amor Todos os sentimentos Ficam mais Mornos As coisas vão perdendo A experiência vai trazendo A realidade Para uma Para uma estagnação A realidade vai estagnando As coisas vão se tornando Menos Luminosas Tudo vai perdendo o brilho Logicamente depende da pessoa Tem pessoas que Sentem o brilho 24 horas por dia São artistas natos Pulsantes Almas vibrantes Não é todo mundo Estou falando de maneira Bem plural Bem generalista Então dos 35 Aos 50 anos Na sétima infância É essa fase De se preparar Para construir As suas próprias paredes E trancar a porta Entendeu É quando Pouca coisa entra Deixa assim O buraco da carta Para receber Encomenda Para receber Enfim Alguma coisa Ali dentro da casa Mas se torna Um quarto fechado Quando você reestrutura Os móveis A organização De todo esse quarto Como você bem entende Recebendo algumas informações Atualizando o sistema É como se você tivesse um software Que ele não se Não tem mais um tipo Um 3.0 Um 4.0 Uma grande atualização Que remodele a estrutura Mas ele tem atualizações De manutenção Para que a estrutura A gente não entre em gangrena Não entre em decomposição Então você sempre está ali Fazendo a manutenção Barra no chão E tal Fazendo o básico do básico Para manter a casa funcionando Que é você mesmo Mas você não vai ter Uma grande Não vai ter mais grandes aventuras Você vai ter tédio Você vai ter A crise da meia-idade Você vai ter a crise Da menopausa Se for mulher Ou a da andropausa Se for homem Ou vai ter várias crises Morais ali De que você vai fazer A retroalimentação A defesa E a manutenção Da sua Da sua residência Da sua estrutura Enquanto você vai perdendo A coisa vai esvaiando Nas suas mãos Que nem areia Que nem água A realidade vai dissolvendo Junto da sua própria vida Isso é um processo extremamente Já tem uma melancolia enorme Nos outros momentos da vida Mas aqui é quando você já está Numa melancolia Onde você nem consegue Ser melancólico Porque você já está anestesiado Então as coisas começam a dissolver Que nem areia Que nem água E você esvai E você não segura as coisas Você não segura as pessoas Que envelhecem As pessoas que vão E não voltam mais Você não segura a informação Você não segura a estabilidade Da ciência Estabilidade da religião Estabilidade da moral Você pode se tornar Ou uma pessoa Muito ranzinza Muito ressentida Muito amargurada Ou uma pessoa Muito agressiva E defensiva Gananciosa Porque ela tem sempre Essa compulsão De se manter jovem Se manter estável E de que as coisas Estão saindo do controle Então ela sempre está Buscando o controle Ou você pode também Ser uma pessoa muito afável Muito gentil Que apreende A transitoriedade Que abraça a efemeridade Que se torna uma pessoa Muito consciente Da sua própria fragilidade Consciente da fragilidade De tudo Então é mais ou menos Essa trinca Ou você é um rabugento Melancólico Geralmente violento Reativo Muito passivo-agressivo Ou uma pessoa gananciosa Que acaba atropelando as outras Que é muito egoísta Ou uma pessoa Muito altruísta Muito gentil Muito afável Muito compreensiva Compassível Amável Que aprende a se desprender Das posses Aprende a se desprender Do ego Se desprender De certas coisas Logicamente que tem correntes Que você nunca vai abandonar Mas como eu falei Você vai polir Às vezes vai deixar bonita Você não vai abandonar Mas você tem essa tríade Normalmente Talvez tenha mais Perfis psicológicos Simplificando aqui Mas tem outros Perfis psicológicos Mas em geral É mais ou menos isso Ou você se torna Uma pessoa rancorosa Ou você se torna Uma pessoa Ansiosa Gananciosa Estúpida Em certo sentido Atropelando as coisas Ou uma pessoa tranquila Uma pessoa que mantém A manutenção do lugar Sabe que não dá Para ir muito longe mais Já não tem perna Para andar tanto Já não tem físico Não tem como Você começa a entrar Na fase de aceitação Do fim E o fim Depois dos 50 anos Pode chegar a qualquer momento Logicamente que hoje A sociedade está muito avançada Então o fim Ele é postergado Postergado em 30 Em 40 Em 50 Às vezes até em mais de 50 anos De 50 Mais 50 anos Você vai estar com Cento e poucos anos Cento e poucos anos A debilitação física Mental nem tanto às vezes Mas dos órgãos Da potência muscular Da potência efetiva Da sua motivação Da sua energia É mínima Você está exausto Você está lento Entendeu? E você vai empurrar Dos 50 anos em diante Em média Tem até uma potência Até os 70 Depende da pessoa Mas enfim Até os 80 70 vai E já forçar muita barra Depois dos 70 Você não vai Vai fazer muita coisa Tem super humanos Mas são muito raros Mas é um processo constante Depende de como você consegue Fazer a manutenção Dos 40 Até os 80 Você se mantém saudável Tem que fazer Uma manutenção constante Mas chegando a um ponto Onde a menos que tenha Uma revolução tecnológica Biológica De inovações brutais No nosso domínio Da natureza Não tem É inevitável Você vai decair Assim Eu conheço pessoas brilhantes Nas casas dos 70 Intelectualmente Principalmente Fisicamente Não é tanto logicamente Mas Que fizeram uma Manutenção Cuidado Constante Da sua morada E logicamente Talvez até tenha Um ou mais por cento De transformação Que é incrível Como eu falei antes Mas que já não dá mais Tem que largar o bastão Para a nova geração Literalmente Eu faço isso um pouco já Eu largo o bastão Para a nova geração Porque tem coisa Que eu não posso mais fazer Eu já estou cheio De responsabilidade Eu já estou completamente Determinado Meu futuro é determinado Eu vou ter que trabalhar Pagar previdência Para tentar aposentar Eu estou dentro Do círculo Da dança social Tem um monte de coisa Que eu não posso mais fazer Eu não tenho liberdade Para fazer E não só de fazer fisicamente Eu não tenho liberdade Para pensar Não tenho liberdade Para Sei lá Me impor Embora seja Da filosofia Então eu faço Várias coisas Diferenciadas Entre aspas Mas Já não tem mais como Não tem mais como Então compreendo plenamente Os meus amigos Acadêmicos Que já param de pensar E seguem Girando em falso Girando em falso Girando em falso Reestruturando os blocos Internos Reestruturando O castelo Que vai montando Internamente O palácio Que vai montando Internamente E preenchendo Esse palácio Preenchendo Esse palácio Preenchendo Esse palácio Organizando Toda essa informação Junto Já a formas Estruturadas Onde o conteúdo É determinado Pela forma E lentamente Esse conteúdo Ele vai não só Sendo líquido Mas sendo sólido Enrijecendo E decaindo E conforme Ele vai decaindo Ele vai Morrendo Morrendo No sentido De Enrijecendo Mesmo De Não tem o que fazer Todas as pessoas São assim Então dos 35 Aos 50 Que é essa Sétima infância É essa estagnação Plena Estagnação plena Em geral Em geral Como falei Ainda tem aquela Plasticidade De 1% Varia de pessoa Para pessoa Tem pessoa Que pode ter 40% 50% De plasticidade Eu tento ser assim E isso Me destrói Socialmente E não só Socialmente Mas É um paradoxo Que acontece Quando você Defende a não Identidade Você se torna A defesa De uma não Identidade Você cria Uma identidade Não identitária Eu entrei nesse paradoxo Essa semana Por eu defender Uma identidade Não identitária Eu defendi Uma identidade E eu me tornei Um idiota Porque eu A própria não Identidade Sendo uma identidade De negação E não de De fim De saber Se adaptar Saber ceder Faz com que eu seja Intransigente Faz com que seja Sólido Faz com que eu seja Decadente Faz com que eu seja Um estúpido Um idiota Um babaca E eu fui Ou seja Eu estou Morrendo Moralmente falando Um comportamento No intelecto Eu estou morrendo Eu percebo isso Eu percebo isso No decorrer Quando eu estava Na faculdade Eu percebi O quanto eu estava Morrendo Porque a minha Tenacidade A minha criatividade Ela ia se formatando E eu percebia isso Eu percebia a minha Potência A minha velocidade Diminuindo A minha mente Ficando mais lenta A minha mente Era muito rápida Na adolescência Vocês não tem ideia Do quanto eu era rápido Depois com o tempo Ela foi ficando Cada vez mais letárgica Cada vez mais Preenchida demais Cada vez mais pesada Eu percebi isso No decorrer Da minha maturação Pela vida social E agora Eu percebo Que eu tenho Várias e várias Correntes Que me causam Estupidezes Ações estúpidas Que nem a que eu comentei Recentemente Não foi uma ação Unilateral É uma ação De via de mão dupla A pessoa é estúpida A situação é estúpida O sistema é estúpido E eu sou estúpido Todo mundo é estúpido Que dá num problema De que Eu estou analisando isso aqui De maneira negativa Porque eu quero Mas que dá num problema De que Eu estou enrijecido Eu estou enrijecido E eu não consegui Abrir mão Da minha negação De identidade Eu neguei a identidade Eu disse que eu não queria Ter identidade E eu adquiri a identidade Da não identidade Entrei num paradoxo Virei de ponta cabeça E caí Rolando Porque não caí de pé nem fodendo Cai rolando E me machuquei todo Então É isso que acontece E é assim Até O fim Então entrando agora Nos 35 Que é a sétima infância Até os 50 É isso E aí o próximo vídeo É a oitava infância Que vai dos 50 aos 80 Sim 30 anos 50 aos 80 E é assim mesmo A velocidade vai diminuindo Então daqui Eu já fui 15 anos O próximo dobro Aí é Acho que é o penúltimo Não sei Acho que dos 80 Em diante Já é o último vídeo Então tem mais dois vídeos só Um dos 50 aos 80 E o dos 80 Em diante E como eu falei No início do vídeo Eu não tenho essa idade Eu não experienciei isso Eu sou minha própria cobaia Eu sou no rato do laboratório Eu posso falar um monte de coisa Que é falar pro vento Quem tem essa idade Por favor Descubra Quando eu tiver essa idade Se eu viver até lá Eu descubro Eu posso estar falando Como eu falei Credibilidade zero E eu não sei Eu não sei Mas é isso Bom Espero que o vídeo tenha sido proveitoso Esse foi o Sétima Infância 25 a 50 Obrigado por me ouvirem E até mais pessoas Falows E até mais pessoas